Salve, salve galera do Caçador Escute, beleza? Mais um vídeo aqui e dessa vez eu vou fazer um tour pela minha coleção. Desde 2019, cara, foi a última vez que eu fiz um tour pela coleção. Vocês vão ver que aumentou muito. Você vai ver que a câmera vai estar meio tremida assim, que eu vou fazer sempre pé, na mão livre mesmo. E eu vou mostrar algumas curiosidades também. Então fica aí, depois da vinheta eu vou mostrar aqui tudo certinho. É lógico, arrebenta o like, se inscreva no canal e é isso. Bom, vamos começar aqui com essa prateleira aqui. Ali em cima tem algumas tranqueiras ali naquele aquário ali, não sei se dá para enxergar. E está aquelas coisas de brinde de cinema que eu comprei lá na Comic Con em 2019. Vocês lembram desse vídeo, né? Ali também está os VHS do Castelo Rá-Tim-Bum. E aqui é a prateleira de VHS, tá? Aqui eu organizei os filmes em ordem alfabética aqui. E entre os filmes aqui, aqui estão umas coleções da Livraria da Folha. Livraria da Folha. Umas coleções da Videoteca da Folha aqui em cima. E entre assim, né? Vamos falar assim. Então, tipo, aqui vai do 1. Eu começo sempre assim, ordem alfabética. Do número primeiro. Aí depois vai a letra A até o Z, tá? Então está aqui, ó. E aqui atrás, ó. Tem mais filmes para esses lados aqui. Então, tipo, fica duas fileiras. Aqui também continua as coisas de coleção. Tipo, isso daqui é Altair. Os clássicos do cinema. Altair. Vou pegar um aqui qualquer. Só para vocês verem, ó. Isso daqui dessas capas, assim, ó. São os filmes clássicos. Tá lógico, tem mais filmes aqui. E essa prateleira é só de fita VHS, tá? Aqui. Olha a gambiada que eu fiz. Para não cair aqui do lado, eu amarrei uns cardarços, uns fios aqui. Para não cair, cara. Se não, caía. Dá para ver aqui, né? Tem uns negócios ali. Ali atrás tem mais fita. Ah, aqui tem umas fitas de show, né? Pode ver. Eric Clapton, NSYNC, Red Hot Chili Peppers. Tem de tudo um pouco aí, ó. Aí eu não vou tirar para mostrar a parte de trás, não. Mas está aqui. Essa parte aqui. Ah, só a última prateleira que eu deixo para guardar sapato, tá, gente? Eu realmente estou sem espaço, né? Coisa de todo colecionador. Agora que eu vi, cara, olha. Tá, tem que passar um paninho aqui, né? Depois eu passo, cara. Faz tempo que eu não passo. Vamos para o próximo canto. Aqui em cima do meu guarda-roupa, lógico. Não vou mostrar o que tem no meu guarda-roupa. Aqui está os meus cartazes, né? Esse daqui eu vou gravar um vídeo maior antigão mostrando esses daqui. Mas tem novos aqui, tá? Sem espaço para deixar na parede, né? Tem umas tranqueiras. Tipo uns brinquedos antigos meus. Brinquedos de criança. Eu tenho dó de jogar fora os brinquedos da minha época, né? Então, está aqui. Ah, e aqui tem uns equipamentos. Aqui, tipo, essa camerinha cópia da GoPro. E tem mais uns gravador de áudio que eu estou usando para gravar o bauruto. Está aqui nessa caixa, beleza? Bom, vocês devem reconhecer essa estante aqui, né? Essa estante aqui é onde eu gravava os vídeos antigamente, né? Eu usava de cenário esse lado aqui do quarto antigamente. E está aqui até hoje, cara. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Ah, antes tem esse negócio aqui que eu guardo meus chapéus aqui, ó. Tem a cartola ali, os chapéus do Seu Madruga. Tem uns boné aqui, cara. Tem esse boné do Fatal Fury. Tem o boné do Pokémon. Tem esse daqui que eu uso para fazer caminhada. Tem uns chapéus. Ih, caiu o chapéu. Tem essa coisa aqui que eu comprei para enviar para o Yata. O Yata lá do Yata Log não pegou ainda. Tem uns chapéuzinhos aqui, uns bonézinhos aqui. Esses boné aqui. Ah, tem um boné do ProWerd, está ali atrás. Que eu uso em live. Então, tem muita coisa interessante aqui. Aí, aqui em cima, gente. Eu continuo guardando os controles. Tipo, o DJ Hero está ali. A caixa do Play 4 está ali, só por guardar mesmo. A caixa do Nintendo Wii também está ali. Também está a caixa dessa câmera aqui, que eu uso, né? E tem outros Paranauê também, ó. Tipo, aquele negócio ali que faz vibrar nos jogos de Play 1. Aquilo ali é um negócio de pergunta e resposta para Play 2. Aquilo ali é um UFC Training. Tem uns itens de Nintendo Wii ali. Esse daqui é do Tony Hawk Ride, né? O skate, né? Aí, aqui em cima, eu deixo os jogos de Play 1, Play 2 e PSP, tá? Ah, e também tem uns jogos de Kogar Boy também. Ó, eu vou mostrar aqui rapidão, ó. Ali em cima estão os jogos de Kogar Boy. Que eu fiz até um unboxing aqui. Esses tempos, vai fazer um ano já. É Kogar Boy, que é a cópia do Game Boy, né? E aqui estão os jogos de Play 2. Tudo original, tá, gente? É lógico, eu coloco em ordem alfabética. Essa primeira fileira, depois vai pra cima, então. Daqui vai do A até ali. Ai, não sei se vai dar pra enxergar. Eu não quero tirar as coisas de cima, cara. E aqui continua. Aí eu paro aqui. E aí começa... Ah, tem um só de PS Vita. E aqui é os jogos de PSP, tá, gente? E aí vem pra cá. Ah, eu tenho essas fitas... Essas fitas aqui, cara. Que que é essas fitas lacradas, ó. Fita K7, né? E esse daqui, pra quem nunca viu, ó. É uma... Uma mini... Mini VHS, mini DV, ó. Isso aqui é pra câmera de filmar. Filmador antigo. Eu tenho uma câmera dessa. Tá aqui pro meio, tá, gente? A minha câmera dessa. E aqui começa a minha coleção de Play 1, ó. Eu deixo tudo em ordem alfabética mesmo. Eu, antigamente, gostava de separar o japonês, do europeu, do americano. O estilo de capinha. Agora, ah, vou deixar tudo em ordem alfabética mesmo. E eu falei aqui, desfocou de novo. Então, ó. Vocês podem ver, ó. O kart do Ayrton Senna. É, tem uns jogos super legais, ó. Tipo, esse daqui, que é o Crash 2. Tá lacrado ainda, não deslacrei. Aí tem, ó. Da Incidência Revolution. Esse daqui é japonês, tá desse lado, ó. É o terceiro mix, né? É, jogo do Dragon Ball, ó. O Dragon Ball GT. O Dragon Ball Ultimate 22, né? De Play 1 isso, hein, meu? Fórmula 1 2000. Frogger. Aqui, ó. Os dois GTA. Tá aqui. Gran Turismo 1. Aí tem uns jogos do Monstro S.A. Uns joguinhos bem legais aqui. Minha coleção do Street Fighter, tá aqui, ó. Tem o 0, 0, 2, 0, 0, 2, um diferentinho. O 3, 0, 3, né? O X Plus Alpha, que é aquele em 3D, sabe? E o baseado no filme. Aí tem o do Tarzan. The King of Fighters 96, ó. É, é aqueles lá do The Best do Japão, né? E tem aqui, ó. O Ride Racer, que é o primeiro jeito que veio nos Estados Unidos, que veio assim, entendeu? Eu deixo ele aqui pra apoiar, senão cai ali. Aí aqui, ó. Nessa prateleira aqui. Eu deixo os jogos de Playstation 4 e os de 3, tá? Então tá aqui, ó. Alguns jogos aqui. Então, os dois que eu emprestava pro meu primo, tipo, o God of War de 2018 tá lá. E o Horizon, o Horizon Forbidden West, o Horizon Chase, eu platinei ele. Então tá aqui. E atrás tá os jogos de Play 3. Não vou tirar o jogo do de Play 4, mas só pra vocês terem uma ideia. E também, ó. Continuar aqui, ó. Daqui vai até ali. E daqui vai até aqui, beleza? Aí na prateleira de baixo. Aqui eu costumo deixar DVD de show, DVD musical, tá? Eu tenho esse daqui que é da trilogia... Trilogia. São uns boxes especiais da Kiss FM, ó. Embora nunca pegou Kiss FM aqui em Bauru. Eu sempre ouvia na internet quando moleque. E aqui eu costumo separar os DVDs aqui musicais, ó. É DVD de show, de clipes, né? Tipo, aqui, ó. Tem uns de clipes. E aqui também, ó. Tem outra fileira ali atrás. Então, aqui vai do A até o G. E ali do G até o Z. E aqui, ó. Em cima. Esse daqui, ó. Adquiri recentemente. Paguei um real em cada um no Bazar Beneficente. Ou ainda não pus na ordem certa, né? Eu costumo deixar em ordem alfabética. E aqui, eu separei. Ó, se focar. Ah, calma. Eu já vou. Pronto. Peguei uma lanterna aqui. Ó, aqui. Eu costumo deixar outros tipos de DVDs, assim. Ali vocês podem ver. Tem um DVD Slim ali. Uns DVD em Digibook, né? Ali, ó. Esses daqui são DVDs japonês. Ah, não quer focar. É, ó. DVD japonês. No Japão vende DVD em capa de CD também. Aí, aqui tem uns de clipe, né? Outros de clipe. E aqui, tem uns DVDs que são CDs também. Tipo, além de ter o DVD, tem uns CDs com as músicas, beleza? Bom, e aqui embaixo, gente, tá os LPs, ó. Já fiz um vídeo falando desse do Elvis. Mas aqui, eu separo. Aqui tá os de rock, né? Que eu gosto mais de ouvir. Aqui tá uns de pop. Mas tá tudo em ordem alfabética. Daqui pra cá, tá em ordem alfabética. Daqui pra cá também. Esses daqui eram uns vinis que eram do meu pai, da minha mãe, dos meus tios. Então, eu deixo separado aqui. Embora eles não ouvem bastante vinil, né? Só quando tem alguma festa, assim, né? E aqui, ó. Tem umas sacolas ali. Porque tem uns que tem uns negócios. Que eu vou até tirar esses daqui pra vocês verem. É pra proteção, ó. Deixa na sacolinha ali. Pro disco não atrapalhar. Eu tava ouvindo esse daqui do Queen recentemente. Então, por isso que tá meio pra fora, assim, cara. Aqui, ó. Tá a minha coleção de mini disco, ó. Mini disco. Aqueles discos de 7 polegadas, né? Que é aqueles disquinhos pequenos. Normalmente tem 4 músicas só. E aqui são os discos normais. Aqui também tem mais um pouco, né? De LP. Aqui tá mais uns MPB. Um samba enredo. Esse daqui também... Eu ganhei tudo esses daqui. E eu deixo separado também. Os que eu mais ouço, tá nessa prateleira de cima. Não na de baixo. Aqui, ó. Tem até um Mr. Leg aqui, ó. Opa, cago outro chapéu aqui. Esse daqui, gente. Pra quem assistia antigamente. Esse daqui é o Fusca que ficava na parede, ó. E aqui também tem o... Meu único laser disco, ó. Que é do Coquetel. Que tem o Tom Cruise aqui, ó. Tem uma parte aqui saída. Vou deixar aqui. É uma versão japonesa. Eu adquiri num leilão, uns tempos atrás. E eu deixo aqui em cima também esse daqui do Gilberto Barros. Que, às vezes, nas lives a galera pega, né? E esse daqui, ó. Que eu tenho um carinho especial. Que tem assinatura de três dos Trapalhões. Só falta assinatura do Didi nesse aqui. Quem sabe um dia eu consiga. E agora vamos para o outro lado. Bom, vou mostrar essa parte aqui. Ali tá a minha cama ali. Eu vou tentar evitar de filmar ela. Mas olha só que interessante. Até aqui, ó. Eu acho interessante mostrar pra vocês que... Eu até devo ter mostrado pra vocês. Mas vocês não repararam, vamos falar assim. Aqui eu costumo colar os adesivos na janela, cara. Então, tipo, desde a outra casa. Então tá aqui, ó. Os adesivos, tipo... Livraria Cultura. Nem vende mais coisa. Tem aqui faz tempo. Tem esses adesivos que vêm em DVD, ó. Tipo, esse daqui. Que tem a Mariana Ximenez e o Daniel Oliveira aqui. Coisa... Quatro cards, promoção, saraiva. É... Uns adesivos interessantes aí. Que normalmente vêm em capa de DVD, capa de CD. Coisa de promoção. Essas coisas, sabe? Aí aqui em cima. Eu deixo pendurado ali, ó. O quadro do Play 5. Quadro da Brasília Amarela no Mamonas. Aí tem lá uns quadros de Fusca, ó. Tem dois Fusca, três Fuscas aqui. Aqui tem o... Coisa do meu antigo bar, né? Lembra que eu fazia até uns merchanzinhos no começo? Então, ó. Eu colei aqui pra deixar de easter egg. Eu nem tirei mais. Não existe mais o bar, tá? É... Vocês já devem saber também. Um dos... Iagão respondeu. Eu respondi o motivo que o bar não existe. Aí aqui tá o Caçador Scoot, né? Também pra deixar de referência. E aqui tem uns negócios aqui. Que eu comprei lá na... Na... A CZ10, né? É uma época que a CZ10 vendia essas coisas aqui. E uns cartazes que eu achei na internet, tipo... Esse daqui, área segura. 72 milhões sem Velociraptor. E aqui tá o... Videogame Progress. E aqui tá a parte que todo mundo conhece. É... Eu vou filmar já. Aqui tá os DVDs. Eu vou mostrar aqui, então. Aqui em cima, eu costumo deixar as coisas da... Da Versátil. E da obra-prima do cinema. E recentemente, dessa coleção Nostalgia aqui. Vou passar até devagar pra vocês verem, ó. Podem ver, ó. São... São... Alguns clássicos aqui, né? Tipo... Os 47 Ronins. A arte de Abel Ferrara. A arte de Brian de Palma. Do Mel Brooks. Do Paul Verhoeven. A arte do... Richard Fleischer. Black Sabbath. Que é... Tem uns par de filme do Mario Baba, né? Aí tem uns Black Exploitation. Os clássicos Sky-Fi, né? Que é o anos 50, anos 80. Aí tem aqueles lá do Letty Europeu. Pós-apocalíptico. Aí daqui vai do 1 até o 10. E essa daqui é uma coleção da Versátil. Que eu quero ter todos. Esse daqui é um dos... Um dos que eu sempre compro na... Na pré-venda. Os clássicos Sky-Fi. E os outros, a maioria eu comprei tudo em promoção também. Um ou outro eu comprei na pré-venda, viu? Os clássicos Sky-Fi foi na pré-venda. O... A arte do Mel Brooks também foi na pré-venda. O Black Exploitation. Se lançar um quinto volume do Black Exploitation, também vou comprar na pré-venda, viu? Aí tem uns outros aqui, ó. Cinema Épico. Cinema Kung Fu. Esse daqui eu quero ter o segundo. Cinema Yakuza 3. Esse daqui eu paguei R$4,90 só. O Diálogo. É... Um, né? Ladies No Board... Ladies No Board, ó. Ladies No Blood. É... Lovercraft no cinema. Música no cinema. Obras-Primas do Terror 4. Sky-Fi Japonesa. Sessão Dupla de Terror. Shaft. Slasher 2 e 3. Aí aqui tá obras-primas, ó. O Cinema Crash de Jess Franco. Clássicos da animação. O do Zan, que é um diretor... Lá... Acho que da Tia Kurosaki. Aí tem uns Invasão Sky-Fi, ó. Sky-Fi. Tem um cara que achou ruim que eu ficava falando Sky-Fi. É sci-fi, né? Mas o vídeo é meu, fala do que eu quero, né, mano? Então tá aqui, ó. Sky-Fi. Vai xingar o outro também. Ó, o John Carpenter. Esse daqui ficou raro. Consegui. Lendas do Faroeste. Aí tem, ó. Vocês são anos 80, ó. Eu tenho do 1 até o 14. O 15 lançou agora. Tá em pré-venda. É... Eu não comprei ainda. Eu pretendo comprar o volume 15. E eu quase fiquei sem o 13, cara. Aí depois lançou o 14. Já comprei na pré-venda. E aí aqui tem o Sessão da Meia-Noite, o do Espantalhos. E o Sessão Anos 80 de Terror. Que vai do 1 ao 6. O 7 tá na pré-venda, assim. Eu comprei na pré-venda. Não chegou ainda. E aqui tem a quadrilogia do Vingador Tóxico. Esse daqui é o mesmo que tá aqui, ó. Que esses negócios aqui são os cartazes do Vingador Tóxico. E aqui tem os dois livros do clássico Sky-Fi. E aqui o Sessão Nostalgia, lá do Fantonanzi, lá da Star Video. Eu costumo comprar na The Originals, FanDVD, Bazani Store. Essas lojas aí, sabe? Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aqui o 5 e o 1 e o 2 aqui do Cinema Trash. E aqui já começa... Vocês podem ver. São duas prateleiras, né? Eu deixo mais ou menos aqui. E aqui começa em ordem alfabética. Aqui embaixo. Então aqui começa dos números. Os números aí primeiro, depois as letras. É do jeito que o Excel vem, né? Aí eu coloco aqui número 2, 3. Aí vai 4 por 100. 7. Aí 0, 0, 7. 7, 10. Aí 10.5, que é maior que 10, ó. Aí vai indo. Aí chega 10, 20, 40, 33, 50, 60. Por valor, né? Então tá aqui, ó. 500, 1.492, 1.984. Aí vai 2.000, 3.000, 10.000. E aí daqui em diante é alfabético, né? Vou passar bem devagarzinho pra vocês verem. Tem uns par de clássicos aqui. Tem uns... Bem difícil de achar, tipo o Ace Ventura tá aqui. Difícil assim, você acha, mas só que os caras enfiam a faca, sabe? Aí tem uns aqui. Eu vou mostrar primeiro essa prateleira, depois eu mostro a outra, tá? O albergue ali, ó. Aí tem Alone in the Dark de videogame. Alvinhos Esquilos. American Pie. Nossa, esse American Poop eu dei risada pra caramba a primeira vez que eu assisti. Aí tem uns ali, ó. Emitir view. É... Ah, uma coisa. Eu costumo separar esses Amarei aqui dos Snap Case. Depois eu mostro lá onde tá a minha outra parte lá da coleção. Nossa, eu esqueci de mostrar essa prateleirinha aqui, cara. Mas aqui, ó. Tem um Play 3 que não tá funcionando. Eu comprei num bazar beneficente. Paguei super barato nesse Play 3 aqui, cara. E vocês tão vendo o meu reflexo aqui, ó. Ai, só acho que eu não tô só de cueca, cara. E aqui, ó. Essa daqui eu coloquei recentemente, tá, gente? Que é pra mim guardar mais VHS. Essa daqui era um negócio de colocar sapato. Eu ganhei de uma prima minha. Eu tirei aqueles panos que ficam do lado e deixei só isso. Que eu não gostei do pano. O pano tava velho, mas isso daqui tá bom. E passei um verniz pra disfarçar, né? Uma velhice, mas tá rústico aqui, cara. Então aqui, ó. Vocês podem ver a coleção Cinemateca da Folha. Não. É coleção Vídeo Magia do Estadão, cara. Olha aí. Esse daqui tá completo, ó. Tá do 1 até o 18. O 18 tá aqui atrás, ó. Ali atrás tem uns VHS. Ainda não tá completo. Porque aqui eu vou encher isso daqui ainda. E aqui tá a Cinemateca da Caras, ó. Esse daqui não tá completo. Vocês podem ver. Tá faltando, ó. Tipo, vai do 1 ao 5. Aí depois do 8, 9. Aí pulo 10, vai pro 11. E assim por diante. Esse daqui eu quero completar essa coleção da Caras. E aqui outras da Videoteca da Caras. Eu acho engraçado, né? Tipo, a Caras lançou umas par de coisas assim. Então, tipo, aqui tem essa prata, preta e verde. Eu quero ter todas dessas. E aqui atrás tem mais, ó. É lógico, não vai dar pra ver. Mas é duplo, né? Eu vou voltar aqui pra vocês verem. Aqui é a terceira prateleira. Então eu vou passar aqui bem devagar. Pra vocês verem, né? Os filmes que estão aqui. Aí, volto aqui. Aí, aqui tem mais filmes. Aí, letra B. Acho que essa daqui vai da letra A até a letra C. Ah, o filme que era da minha irmã eu peguei pra mim. Minha irmã mudou de casa. Então eu peguei pra mim. Ela deixou aqui em casa. Então, ah, vou deixar tudo junto aqui. Mas tá aqui. Olha lá, o Beethoven. Aí, aqui vem ali, ó. Uns da Disney, né? Bela e a Fera ali. Besouro. Nossa, desfocou tudo. Olha a trilogia do Blade, ó. Blade 1, 2 e 3. Olha o Bob Esponja. Cara, eu tô com quase 4 mil filmes, tá, gente? Tô com 3.800 e tarará. Não sei de cabeça também. Alguns da Marvel. Capitão Marvel. Capitão América. Ah, tem uns aqui, ó. Vou mostrar aqui. Não tem a capa, tá? Porque eu comprei ele em mídia solta. Vou abrir aqui. Só tô com uma mão aqui. Por exemplo, esse daqui, ó. É a cartada final. Nesses casos, assim, eu às vezes acho... Nesses bazares beneficientes. Alguns DVDs soltos. DVD-luze que a galera fala. E depois eu baixo a capa dele. E vou na gráfica e coloco aqui. Tem uns par de filme meio que assim, viu? Aí aqui tem mais, ó. Aqui já tá na letra C. Passa bem devagarzinho. E acaba aqui no comboio do terror. Aí aqui, gente, tá a segunda prateleira. Vocês conhecem muito bem que eu deixo a maioria dos vídeos, assim, né? Vocês lembram quando eu comprei essa prateleira, hein? Aqui em cima eu costumo deixar os meus Blu-rays, tá? Então tá aqui os Blu-rays. Podem ver que tem coisa aqui em cima. Mas primeiro eu vou mostrar os Blu-rays. Ó, tá aqui, ó. O Blu-ray aqui, beleza. Tem de vários lugares. Esses daqui. Opa, esses daqui, ó. Tá sem capinha. Depois eu baixo. Depois eu baixo. Eu baixei as capinhas. Depois eu vou lá na gráfica. Mando imprimir. E assim por diante. Ó, tem um aqui, ó. Opa, aqui. Tem um aqui que é da lombada azul. Ó, limite vertical. Tem dois desses. Eu acho que é esse. E o sexto dia, eu acho. Aqui, ó. Lombada azul. Aí tem uns par de filme top aqui. E aqui também tá em ordem alfabética. Eu tenho um pouco o Blu-ray. Então aqui, ó. Vai aqui até o S. Aí aqui eu continuo, ó. Pode ver, ó. Space Jam. E aí aqui vai. Space Jam. Spawn. E assim por diante. E aqui, ó. Tem uns que eu adquiri recentemente. E aqui eu deixo também os duplo, né. Que são coleção, ó. Tipo, X-Men 1 e 2. Homem de preto 1 e 2. Aí aqui tá os meus Steelbook, né. Eu tenho um pouco Steelbook, ó. Pode ver, ó. Vingadores 1, 2. O Han Solo. Jumande. Homem, Formiga e Vespa. E Deadpool 2. Aqui tá os trilogia importado. Na verdade, são os importados que tem dublagem ou legenda em português. Podem ver, ó. Cloverfield são os três filmes. O terceiro dele não foi lançado em mídia física aqui no Brasil. E aqui tá os que são importados, mas não tem legenda em português. Isso daqui eu comprei numa promoção. Acho que eu paguei cinco em cada na Livraria Cultura. Pena que parou de vender. E aqui tá meu único show que eu tenho em Blu-ray. Que é isso daqui do White Stripes. Eu gosto muito dessa banda. E aqui começa a parte de DVD, tá. Aí vai da letra C aqui, ó. Vou passar devagarzinho pra vocês verem. Resumindo, ó. Começa dali, da letra A até a letra C. E aqui da letra C até aqui embaixo na letra G. Começa um pouco da letra G ali. Então eu vou passar aqui devagar, ó. Pra vocês verem. Ó, esse Conta Comigo aqui é difícil achar. Aqui, ó. Esse Conta Comigo é difícil achar. Pô, tem uns par de filme muito top aqui. Aí, ó. Aqui embaixo também tem mais filme. Aqui já começa a letra D. Ah, e aqui, ó. Tem que ter umas fitas. Fita cassete. Aqui são uns infantil aqui. Aí pode ver mais um filme da Versace aqui. Dênis o Pimentinha. Você vê, é... Dyslexia, né. Que começa a falar uma coisa, acaba falando outra. Aí aqui tá as fitas que eu mais ouço, ó. Que tá ali. Mamonas, BDs, The Proclaimers, Phil Collins. Tá aqui, beleza? E aqui continua, ó. Letra D. Dos DVDs, ó. Vocês podem ver reflexo do computador. Já já eu mostro aqui. Esse daqui eu vou fazer um sorteio em breve. Fiquem de olho no Instagram, tá, gente? E aqui tem um DVD aqui que eu tava atrás da capa esses dias. Aí aqui, tá? Continua, né? Letra D. Aí letra E agora. Uma coisa que vocês repararam, por exemplo, ó. Cadê? É o fim ali. Eu costumo deixar. E é o fim. Tá, beleza? Tá aqui. E o vento levou. Mas artigo, tipo, o, a, os, as, uma, um. Eu deixo junto com a outra lá, entendeu? Esse aqui, o vento levou. Ih, se fosse verdade. Esses aqui eu deixo. Mas depois, se eu lembrar, eu mostro pra vocês. Aqui, ó. O eliminador, por exemplo. É o eliminador. Mas eu deixo aqui no E. Então eu fiquei eliminador. Aí o Uou vai depois, sabe? Aqui, ó. O DVD do Terço Insano. Eu deixei aqui. Recentemente eu peguei o autógrafo do Otávio Mendes, ó. Eu deixei aqui. Quem me acompanha no Instagram já viu? E aqui... Continua. Mais coisas aqui. Tudo filme, tá? Aqui tá a letra E. Aí aqui continua. Letra E. Olha lá. Exterminador do Futuro. Tem lá umas animaçãozinhas. Só o filme top também. E a última aqui, ó. Vocês podem ver que vai até a letra G aqui. Ali, ó. Acaba aqui no golpista do ano. Porque continua no outro cômodo. Ah, e aqui, ó. Tem que ter outra coisa aqui. Ah, vou mostrar essa parte aqui. Deixa eu me levantar de novo. Aqui tem a continuação dos VHS, tá? Os VHS que tá ali do outro lado do quarto. Continua aqui. Então, aqui tá em ordem alfabética. Ali tem umas coisinhas. Outra. Tipo, os meus relógios. Eu deixo aqui. Aí tem que isso daqui. Eu ia gravar o negócio. O negócio dos mutantes. Gravar um short aqui no YouTube. Aqui tá uns negócios que eu fiz, ó. Esse boneco aqui eu fiz. Ah, e ali em cima, ó. Tá os meus quadros. Lembra das coisas que eu mostrei? É logo no começo do canal. Aí aqui tem mais fita. Vou mostrar aqui, ó. Ali é o negócio de luz que eu uso. Pra fazer as lives. E aqui continua. Mais fitas aqui. Uma microfone que tá aqui. Opa, caiu. Aí aqui tem umas fitas aqui. Que vai ter lá. Tipo, aqui tem um espaço. Eu uso o espaço aqui, aqui. Eu tô sem espaço, né? Todo colecionador sempre falta espaço. Então tá aqui, beleza? E aqui é meu desktop, cara. Aqui é onde eu faço as lives, ó. Vamos pro outro cômodo lá? Não queria deixar passar em branco meus CDs, ó. Meus CDs. Eu deixo uma parte aqui, ó. Então, essa estante aqui, gente. Pra quem lembra, no começo do canal, eu deixava no outro quarto. E agora tá aqui na sala. A sala tá aqui, ó. Beleza? Vou mostrar aqui rapidão. Os CDs, ó. Essas aqui são os CDs novos. Eu deixo aqui. Depois eu coloco em ordem alfabética. E aqui começa, aqui, ó. Os meus CDs. Atrás aqui tem mais outra fileira de CDs. O controle da sala tá aqui, cara. O controle tá quebrado, cara. Mas funciona, tá? O importante é isso. Mas aqui tá, ó. A continuação aqui, ó. Eu vou tentar tirar. Porque eu tô com uma mão só. Mas, ó. Eu vou tirar aqui pra vocês verem, ó. Ali atrás tem mais CDs, tá? Então eu não vou mostrar tudo. Mas vou mostrar pra vocês terem uma ideia. Beleza? Aí aqui, de lado, eu deixo os CDs que não cabem nessas coisas aqui. Ó, meus CDs da Coca-Cola tá aqui. Aí tem um CD aqui. Esses daqui que são singles, eu deixo aqui, ó. Tipo esse daqui do The Killers. É... CDs diferentes. Capa diferente. Eu deixo sempre separado. Aí... Ah, aqui tem um HQ. Outro livro aqui. Ah, falando nisso aqui, eu guardo meus livros, tá, gente? Ó, aqui, ó. O livro da Luana. Que é do meu amigo Ronaldo Santana. Eu deixo aqui. Olha lá. O Clube da Luta. E tem uns par de livros aqui também. Beleza? Ah, vou mostrar aqui rápido. Porque eu não mostrei direito. Só mostrei mais ou menos aqui, ó. O 1984. Diário do Chaves. N. É... Tem que ter uns par de livros aqui, ó. O Alquimista, do Paulo Coelho. Meu, só... Só livro top também. E aqui continua o meu... Meus CDs. Aí. Espero que vocês consigam enxergar, viu? Porque eu tô enxergando bem aqui. Aqui, ó. CDs de uma aliação. Tá tudo aqui. Aí, ó. E vai até ali a parte de trás. Que eu não vou mostrar tudo, né? E aqui também tem CD também, tá? Mas aqui são uns que... São uns que, tipo... Era da minha irmã. Era do meu pai. Então eu deixei aqui. Mas tem coisa interessante aqui, sabe? Falando nisso, ó. Curiosidade, ó. Meu pai gravou um CD, ó. Quem tiver isso daqui, ó. É raridade, hein? Só foi vendido... Acho que umas 5 mil cópias disso daqui. Isso na época. Esse daqui tá lacrado, mano. Mas é da hora, cara. Tem mais coisa aqui. Vou fechar aqui. Aí, ainda aqui no... No meu... Na minha sala. Mostrar aqui, ó. A TV. Eu peguei um computadorzinho velho. E tô usando ele de multimídia. Então, às vezes, eu quero assistir alguma... Alguma série aqui na sala. Eu ligo ele. Pô, pra assistir um Netflix. Assistir... Sei lá. Um Prime Video. Assisto nele. Pega bem certinho aqui na TV. E é muito top. E aqui eu deixo meus videogames, tá? Ali, ó. Vocês podem ver. São os jogos de Nintendo Wii. Vou deixar aqui, ó. Tem mais ali. O Nintendo Wii eu tenho pouco, tá? Pouco jogo, ó. Vou tirar aqui, vai. Esse daqui tem pouco. Então dá pra mexer um pouco. Tipo, ó. O Wii Sport tá aqui. Tem muito fio também, né? Ó. O Wii Sport. Link Across Training. Esse daqui eu paguei um real apenas nesse... Do Link aqui. Aí, Happy Feet. Dance Dance Revolution. Esse daqui são os jogos originais aqui de Nintendo Wii. Eu tenho os piratas, mas não deixo junto aqui não, beleza? Tem esses três aqui também, ó. O jogo do Shrek. Madagascar. Aí eu tô deixando o Nintendo Wii aqui na sala. Aí aqui tá o Play 2. Aí atrás tá o Play 1. Não vai dar pra enxergar. Minha lanterna eu deixei no outro quarto aqui. E aqui tá o Play 4 e o Play 3 aqui, beleza? E agora eu tô no outro cômodo, viu, gente? É... Vocês podem ver. Ah, já que viu aqui. Aqui tem... Tem uma blusa ali. Eu uso pra fazer uns Paranaui lá pra gravar. A criançada vem e brinca com isso. Daqui é o negócio do meu teclado. Eu tenho um teclado. Já já eu mostro. Aqui tá o Nintendo 64. Eu deixo ligado nessa TV aqui. O Nintendo 64 e também o... Ah, vou pegar a lanterna lá. Aí peguei a lanterna aqui, ó. Bom, deixo aqui nessa TVzinha aqui, ó. Pode ver, uma TV de 14 polegadas. Eu deixo aqui o Nintendo 64 e o meu VHS aqui, ó. Então é aqui que eu assisto os meus VHS, tá? E aqui tá os jogos de PC. Tem mais lá atrás. Tem muita coisa, por sinal. Então eu deixo os jogos de PC aqui e de Xbox também. Os jogos estão tudo aqui e ali. São jogos de Xbox 360, Xbox One. Então eu deixo tudo aqui, beleza? E aqui tá o Xbox 360. Esse daqui eu não tô jogando por enquanto. É... Não tem HDMI pra mim colocar na outra TV. Por mais que eu fiz a gambiarra lá, de ter três coisas lá. Aí tá aqui, beleza? Aí aqui tá meus cartuchos. Aqui tá claro. Aí, ó. Tem um pouco o jogo de Nintendo 64. Então, ó. Tem aqui, ó. Fórmula 1. Aí tem esse daqui que é o Tamagot. Aí esse daqui que é o Super Mario 64, né? Aí esse daqui do Star Wars. E esse daqui que é do Yoshi. E aqui tem os jogos de Super Nintendo. E aqui os jogos de Nintendinho. Esse daqui é paralelo, tá? Mas esse daqui é original, né? Vinha com aqueles DynaVision. Aí continuando aqui, ó. Vou até pegar aqui. Ah, aqui tem meu joguinho de Nintendo 3DS. Eu só tenho esse. Tem esse de pets aqui. E tem um cartucho só do Game Boy, ó. Que é o do Zack Cold. Ele não quer focar essa câmera, meu. Poxa. Olha lá, ó. Zack Cold. Eu vou continuar aqui, ó. Aqui continua os CDs, ó. Aqui atrás tem bastante. Aqui, ó. O Summer Electro Heats. Tá tudo aqui. Esse daqui é só os CDs que eu mais ouço. São os do Summer, viu, gente? Aí aqui continua, ó. Os CDs. Aí aqui. Vocês podem ver que perdeu o padrão, né, meu? No caso dos negócios de guardar. E aqui tá esse último negócio de CD aqui, que é um quadrado, ó. Aqui eu deixo os instrumentos musicais. Como eu não tenho o estúdio ainda, tá tudo aqui guardado. Tipo, aqui é meu teclado. Aí ali tem uns baixos, umas guitarras. Isso daqui é um negócio pra fazer som. Aí aqui tem um pandeiro. Tem uns instrumentos de percussão. Pantido. Isso aqui é meio aluco. O pandeiro é aquele ali, ó. Ali tem um violino. Ali tem o ukulele. O cavaquinho. Aí a bateria minha tá aqui, ó. E aqui tá essa... Não é bagunça que tá organizado, viu? Mas tá aqui os pedestais aqui que eu uso pra colocar caixa de som e tudo. E aqui tá mais DVDs. Essas partes aqui que eu deixo os boxes, tá? São os boxes que não são da Versace nem do obras-primas. Podem ver, ó. Tem aqueles boxes que vendiam na Americana antigamente. Ali, ó. Batman. Pânico. Pequenos Espiões. Harry Potter. Tem uns par aqui, ó. Tem trilogia. Quadrilogia. Tá difícil gravar segurando. Ah, aqui tem uns filmes da Classic Line, ó. E aqui também tem mais coisas aqui. Esses daqui eu adquiri recentemente. Então tá tudo aqui na frente. Esse daqui eu até fiz unboxing do Invasores no Espaço. E aqui embaixo também, ó. Então uns de sete filmes. Aqui, ó. Zero, zero, sete. Pitcock. Pelos e Furiosos. E aqui eu deixo aqueles filmes duplos, sabe? Tipo duplex. Opa, não quer mostrar. Duplex. Aqueles filmes que só vende com banca de jornal. É, sessão dupla. Não sei das quantas. Pelógico, tem uns filmes que não são desse duplex, né? Tipo os da Xuxa ali. Do Jack Chan. Mas tem uns par de filmes top aqui, beleza? E aqui, continuando. Olha, esse quarto aqui, é um segundo quarto, meu. Então aqui tem muita coisa. Ali em cima tem umas coisas do bar ainda. Então, ó. Vou mostrar aqui. Essa primeira partilheira. Então continua da letra G aqui. E vai até a letra Z. Mas só que aqui, ó. Essa partilheira vai do G até o K. E aqui, ó. Vai do K até o M. E do outro lado aqui, vai do M até o P. E aqui, ó. Do P até a letra... Opa, tem esse carrinho aqui que eu uso. Até a letra S. E aqui, da letra S até... Até o em diante, né? Tô vendo aqui o meu bacholão daqui. Puts, cara. Pra vocês verem, meu irmão. É que esse daqui, ó. Tá com pouca coisa. Então por isso que eu tô deixando aqui, ó. Deixa eu tirar o bacholão daqui pra vocês verem. Porque aqui tem mais instrumento mesmo, sabe? Então aqui tem minhas guitarras. Ali, aquele saco ali é umas... Uns negócio preto. Tô gravando o Bauruto. O filme do Bauruto. Então aqui tem uns panos pretos, tá? Aí tem as caixas de sominha. Aqui tá meu saxo, meu violino. Minha escaleta tá aqui. Então aqui continua, ó. Da letra P até a letra S. E aqui vai dando a letra S. Aí vai do S até o S. Aí vai assim, ó. Do S até o T. Aí depois sobe aqui do T até o T ainda. Vai até aqui. E aí daqui vai pra cá. Aqui é do T até o V. E aqui do V. E vai até aqui até o Z. Beleza? Aí aqui são os novos filmes que eu ainda não coloquei em ordem alfabética. Novos assim, tipo... Esses daqui são os novos que eu comprei recentemente. E esses daqui são os que eu vou colocar na ordem alfabética lá, beleza? E ali tá os VHS que eu adquiri recentemente. Ah, aqui tem esse instrumento aqui. E aqui tem umas fitas que eu acho especiais. Foi essa aqui do Jurassic Park. Essa trilogia do Senhor dos Anéis. Duas fitas lacradas, ó. Do Little Stitch do Retorno de Jafar. E tem aqui as duas fitas do Titanic. Ali tem mais duas plaquinhas. Aqui a coleção do Shopping, Gordinho Magro. E eu vou voltar lá do outro lado pra mostrar as coisas com mais detalhes. Olha só. Se focar, vocês vão enxergar aqui, ó. Continuando aqui da letra G, né? Vou mostrar aqui bem devagarzinho. Só que... Olha só que interessante. Aqui tá meus Snap Cases. Eu deixo separado. Snap Cases de Amare. Então tá aqui, ó. Os meus Snap Cases são esses daqui. Espero que vocês enxerguem, tá? Como eu também tenho um pouco, né? Então tá aqui. Aí aqui, ó. Eu deixo aqui um pouco de séries. Essas daqui são as séries que eu não tenho completa. Tipo... É só um box só. Tipo... Tem dois do Roma. Primeira e segunda temporada. O Hércules. Primeira e segunda temporada. Vikings. Não foi lançada inteira. É Gotham. Máquina Mortífera. Primeira temporada. Aqui os Lost. Ah, esse daqui eu não sei se foi lançado inteiro. Mas eu deixei aqui como se não fosse lançado. E aqui continua, ó. Letra H, ó. Opa! A sombra. Então aqui, ó. Letra H, ó. Espero que vocês enxergam bem. E aqui continua, ó. As séries que não tá completa. Esses desenhos da Marvel. Looney Tunes. Espinelope Charmosa. House. O Zion. Estranho do Paraíso. E aí continua aqui, ó. A letra H, ó. Aí, ó. A hora do Pesadelo eu tenho até o 4 só. Faltam o 5, 6 e o 7. Hora do Rush. Tá o 2 e o 3 aqui. Mas o primeiro tá aqui em cima, tá? Então eu tento completa essa trilogia. O primeiro é difícil de achar. Difícil assim. Os cara que tem, eles enfiou uma faca. E é assim por diante, né? E aqui, continua. Aqui são coisas ligadas a TVs. Que não são séries. Na verdade, é séries. Ali, ó. Os Camundogo Aventureiro. Lindo. Aí tem aqui a escolinha do Professor Raimundo. A Casa do Terror 3. Faltam o 1 e o 2. Tem uns da Turma da Mônica aqui. Ó, Bonanza. Aqui tá o Breaking Bad. O Breaking Bad eu tenho completo. Tá todos eles aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta temporada. E aí, continua aqui, ó. Letra I. Aí vai até aqui. Letra J. Aí volta aqui. Aqui eu não coloquei nada em cima. Mas tem um monte de coisa aqui também. Tipo, o John Wick. Ali, os Jovens Titãs. Aí vai até aqui. Começa a letra K. E aqui em cima. Começa mais coisa aqui da letra K. E aqui eu guardo as coleção da folha lá. DVD. Não tá completo, tá? Vocês aqui, vocês lembram quando eu comprei na Feira do Olo. Aqui também tá, ó. Mais coisa da folha. Naquela parceria da folha e da Versátil, sabe? Então, eu deixo aqui em cima. Aí. E aqui, vou mostrar aqui. Versão australiana. Da hora esses daí. E aqui tá os DVDs Slim. Que eu tenho esses daqui. E aqui tá os DVDs Lite. Eu não vou mostrar os detalhes desse não. Mas depois eu mostro. Quem sabe eu faço um vídeo. Meus DVDs Lite. E aqui continua, ó. Letra L. Vai até a letra M. Aí aqui tá mais coisas. Vocês sabem que era da minha irmã esse Festa Fantasia ali. Histórias das Princesas. Essas coisas. Mas tem aqui as animações, ó. Tipo, esse Aladdin da Deep Web. E tem os curtas da Disney. Que eu deixo aqui. E aqui também, ó. Da Pixar. Um, dois e três. E aqui tá uns filmes do Charlie Chaplin. E aqui continua. Letra M, ó. Maldição de Chuck. Mandar churra. Aí vai que vai. Aí aqui tá as séries completas, né. Tipo, Mortal Kombat Legado. Death Note. Aí tem esses boxes aí, ó. Caverna do Dragão. Robocop. Que é a série. Cole Chuck. Watchmen. Spartacus eu tenho completa. Heroes. Usar as Pones. Blade. Aí tem mais uns aqui, ó. Que eu tenho. E aí continua aqui. O... Os DVDs, tá. Vamos passar bem devagarzinho. E aqui também, ó. Se focar. Agora. Bom, aqui continua. A letra M. Vou passar devagar também. Nesse lado aqui, eu não coloquei muita coisa, não. Em cima. Na verdade, eu não coloquei nenhum. Vocês podem ver que tá do outro só. Então tá aqui. Vou passar devagar pra vocês verem tudo, né. Aqui da outra vez que eu gravei em 2019. Falaram que eu passei muito rápido. Não deu pra ver nada. Então, já que vocês querem ver. Três anos depois, tá tudo devagar aqui. Beleza? Eu vou subir aqui. Aí eu vou passar devagar. Eu espero que vocês enxerguem bem, tá, gente. Que é o... Também... Na edição que eu vou ouvir. Vou colocar uma musiquinha de cima aqui. Pra não ficar muito parado. Nossa, tô vendo que tá fazendo sombra. A câmera. E aqui. Beleza? Eu vou mostrar aqui também, ó. Vocês viram aqui. Bem devagarzinho. Olha o Street Fighter ali, ó. Raro. Raro assim. Os caras falam que é raro. Essa coisa amarela aí, eu que fiz, viu? Essa prateleira aí. Peguei uns caixotes, verniz, parafuso, prego. E fiz. E aqui também. Da letra V até AZ, ó. Vai aqui. Ô, caramba. Não quer focar. Vocês podem ver esses da Xuxa. Era da minha irmã também. E aqui a letra Z. E aqui são os novos aqui. São esses daqui. Vocês podem ver. Eu compro pouco, cara. Tô comprando mais ou em leilão ou em bazar beneficente. Até por isso que eu parei de fazer vídeo de unboxing. Porque ia ser muita coisa. Como eu tô comprando muito em outras lojas, né? Bom, e é isso. Esse é o vídeo de hoje. Ai, cara. Esqueci de mostrar o meu toca-disco, mano. O toca-disco tá em outro cômodo ainda, cara. Nossa. Ah, não vou gravar, não. Eu já tô cansado. Eu vejo aqui demorou mais do que eu esperava. Então, gente. Arrebenta o like aí. Se inscreva no canal. Comenta aí o que vocês acharam dessa minha coleção. Desse tour, né? Que faz quantos anos que eu não faço? O último foi em 2019. Então, comenta aí, beleza? Aproveita. Arrebenta o like. Ah, já queria pedir. Deixa o like. Se inscreva. Manda live tips. E é isso. Quero muito agradecer a todos aí. Até uma próxima. Tchau, tchau.